Falar nisso, essa música é sua, né, meu? Essa música, deixa eu contar a história rapidinho dessa música, Matheus. Ah, essa música foi o momento mais... Na verdade, foi um dos momentos marcantes que a gente teve juntos, né? Com certeza. Pra mim, né? Nas minhas lembranças, esse foi o momento mais marcante, porque foi o primeiro, né? A nossa primeira relação, né? A Marília tava com 16 anos, acho, 16 pra 17 anos de idade. E aí... O que que rolou, gente? E a Mayara e a Maraísa levou a Marília lá em casa, e a gente tomando uma cerveja, e ela foi e cantou essa música. Essa música é sua, do Elcio Carvalho... Cara, do Ednan, que era o Fred, do Fred Gustavo e do Gustavo. Então, e aí ela foi e cantou essa música, e eu realmente me emocionei, pedi pra ela cantar muitas vezes a música. Pelo menos um a cinco. Foi o dia que eu conheci, tive o prazer de escutar a Marília cantando, assim, pela primeira vez. E ela só tinha 16 anos. Naquele dia, eu sabia que ela ia ser uma das maiores artistas do Brasil. Eu vi esse cara se emocionando com uma música minha, e eu apenas começando o que eu tava sonhando em fazer, nem que tava cantando ainda, né, Jorge? E, assim, foi uma profecia, que naquele dia eu sabia que ela ia ser essa grande artista que ela é. Vamos cantar calma pra galera? Bora, bora. Vamos lá. Ô, silêncio nesse cabaré aí. Não chore mais, sorri, amor. Eu trouxe o fim da sua dor. Não chore nunca mais, amor. Eu sou o sol secando a chuva. O seu olhar sou eu, quem cuida e te peço, por favor. Não chore nunca mais, amor. Calma, que a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. Eu sou o sol secando a chuva. O seu olhar sou eu, quem cuida e te peço, por favor. Não chore nunca mais, amor. Oh, calma. A sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. A sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Amar, 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 amar você até você se amar e me amar. Amar, amar. Se vocês pudessem ouvir meu coração neste momento, vocês não entenderem nada. Oh, meu Deus. Show de bola, Marília. Está batendo tão rápido que não dá nem para entender. Isso é bom demais. Oh, meu amor. E, ó, você falou um negócio bacana, que foi o nosso primeiro contato, né? Entre as pessoas e os artistas, né? Marília Mendonça e Jorge Matheus. E o segundo contato foi esse aqui, que foi muito especial para a gente. Na verdade, também tem uma historinha. A Marília foi num show nosso lá no Vila Cauta, em São Paulo. Eu já conheci a Marília, a gente já tinha batido altos papos, né? Já tinha essa história junto. Mas você nunca tinha conversado com o Matheus ainda, né? Tive um momento muito especial. A gente teve um papo muito legal aquele dia. Eu saí encantada também. Já era encantada pelo Jorge. Aí saí encantada pelo Matheus. Saí falando para todo mundo. Gente, o Matheus, gente. Tá doido. Vocês precisam sentar para conversar com esse cara. Que cara maravilhoso. Imagina, obrigado. Que cara incrível, sério. Você que é maravilhosa. Já tinha conhecido esse cara incrível aqui. Por isso que vocês estão dando certo até hoje. Por isso que vocês são os maiores. Não tem condição. A gente vai levar. E naquele dia você fez um convite para a gente participar daquele projeto Marília por todos os cantos. Aí logo em seguida você engravidou do Léo. Sim, aí veio a pandemia, aí teve que paralisar o projeto. Aí a gente falou assim, já que a gente não conseguiu gravar com a Marília, ele vai me trazer a Marília para gravar com a gente. Mas vocês estão sabendo que vocês ainda vão gravar comigo em todos os cantos, né? Vambora, o que é isso? Com certeza. A gente já tem até a música, já está escolhido até a música e tudo, né? Eu já falei para a galera já que eu espero o tempo que for, mas a gente vai voltar o projeto do jeito que ele tem que ser, com a aglomeração de gente. É, tem que ter. Do jeito certo, do jeito que tem que ser. Daquele que você anunciando um dia. E a galera vai tudo para a praça pública. Isso, deixa o tempo passar, deixa as coisas se ajeitarem, que a gente vai fazer bonitinho. Jorge e Matheus vão estar comigo também. Está somente adiado. Então vamos lá. Pikachu!